E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer o rebalanceamento de carteira. Bom, se você me acompanha aqui, se você já conhece aqui o canal Mestre da Riqueza, você sabe que eu sou adepto do rebalanceamento de carteira. Por quê? Fica muito mais fácil de você entender se é hora de vender um ativo, se é hora de comprar um ativo e essa planilha é muito fácil. Na minha opinião é a melhor do mercado, eu nunca vi uma planilha automatizada tão boa. Tá certo? Ela vai atualizar os valores pra você automático, vai puxar automático os preços que estão na bolsa de valores, tudo isso em Excel. Então rodou um botão, praticamente já estará tudo pronto. Você vai saber se você tem que comprar, se você tem que vender. A planilha ela vai te entregar ali o valor exato de quanto você precisa comprar ou se você quiser vender algum ativo, tá certo? O importante é que você vai ter aí a segurança, vai poder dormir bem, porque você não vai estar muito exposto em um ativo, com pouco dinheiro em outro ativo, tá certo? Então você vai conseguir manter ali um rebalanceamento adequado, tá bom? Vou deixar aqui também ou aqui um card pra você entender o que é o rebalanceamento de carteira e como ele é importante, tá certo? Bom, agora a partir de agora eu vou te ensinar como você vai mexer nessa planilha, tá certo? Mas antes também já quero te ensinar como você vai ganhar esse arquivo, tá certo? Bom, você vai fazer o seguinte, meu amigo, eu vou deixar um link aqui embaixo, tá certo? Você vai abrir conta na Toro Investimentos, tá? Isso é rápido, fácil, prático, corretagem zero, tem taxa zero, é a melhor corretora do Brasil pra investir hoje, eu invisto por lá, tá certo? E aí você vai fazer o seguinte, meu amigo, você vai investir que seja qualquer valor acima de R$1,00. Isso aí, R$1,00. Abriu conta no link aqui embaixo, tem que ser nesse link, investiu valores acima de R$1,00, quer comprar uma ação, quer comprar um fundo imobiliário, é teu, meu amigo, tá certo? Não vem pra mim o dinheiro, é teu, tá certo? Corretagem zero também, você não vai pagar nada, planilha de graça pra você. Vai lá, abre a conta aqui embaixo, vai chegar no teu e-mail automaticamente. Abriu conta, investiu qualquer valor acima de R$1,00, vai chegar não só essa planilha, eu vou te dar duas planilhas, rebalanceamento de carteira e organização financeira, tá certo? Olha lá, muito fácil, muito prático, agora vamos aprender como você vai mexer nessa planilha. Bom, estamos aqui de frente com a nossa planilha, tá certo? Então, você vai estar utilizando ela pela primeira vez, tá? Antes da gente começar a utilizar a planilha pela primeira vez, nós temos que habilitar a macro, tá? Ou seja, ao apertar esse botão atualizar, você terá todos os preços da ação aqui atualizados, tá certo? Isso facilita muito pra que você não tenha que ficar colocando o preço de um ativo por ativo. Automaticamente a planilha vai atualizar pra você, tá certo? Ele vai pegar o preço da ação do fechamento do dia anterior, tá bom? Pra que você possa fazer o seu rebalanceamento. Mas primeiro, operacionalmente, nós temos que fazer o seguinte, tá? Nós temos que habilitar a macro, então, olha aqui, ó, eu vou deixar aqui pra você. Então, primeiro passo, você vai salvar o arquivo com exatamente este nome no seu computador, tá certo? Segundo passo, tá? Você vai seguir aqui, você vai clicar no botão de arquivo, opções, aí nós vamos pro terceiro passo. Você vai clicar aqui em central de confiabilidade, configurações da central de confiabilidade, e aí o quarto passo é configurações de macro e você vai colocar aqui, habilitar todas as macros, tá? Não recomendado, fica despreocupado, tá? Que não tem perigo nenhum, faça isso. Bom, feito isso, tá certo? Você vai apertar o botão de atualizar. Ao apertar o botão de atualizar, a planilha vai carregar todos os valores pra você. Olha lá, atenção, preços atualizados. Ou seja, todos os preços das ações foram atualizados pelo fechamento do dia anterior, tá certo? Você vai receber a planilha aqui, mas aí você vai falar, pô, André, eu não tenho essas ações, cara, eu preciso colocar as minhas ações. Não tem problema, tá certo? Você vai vir aqui, deleta tudo, vai zerar a planilha, não tem problema. Você vai começar a colocar as tuas ações. Eu vou voltar aqui, tá? Vou deixar essas ações aqui pra que a gente possa ganhar tempo. Mas eu vou incluir outra ação aqui. Então vamos trocar o Banco do Brasil? Vamos colocar o Banco Bradesco, tá? Então eu vou colocar aqui o código Banco Bradesco. Ele é do segmento financeiro. Mas se você quiser trocar, quiser colocar banco, porque pra você ficar mais fácil depois pra fazer o rebalanceamento, não tem problema. Você vai deixar o nome que você quer aqui nessa coluna, tá certo? E agora nós vamos fazer o seguinte. Atualizei aqui os ativos, atualizei o setor. Eu vou lá pro canto direito da minha planilha, tá certo? Então, quanto que eu desejo ter investido, tá certo? Bom, beleza. Completamos aqui o ativo, completamos o setor, já apertamos aqui o botão de atualizar, né? Todos os preços foram atualizados. Agora eu vou colocar o quê? Quantas ações eu tenho em cada bloco aqui, tá certo? Então, esses aqui já estavam aqui. Vamos colocar essa ação nova. Lembrando que você vai ter que fazer pra todas as suas ações, tá? Depois que você preencheu a planilha completa, é só rodar o botão atualizar e vir aqui fazer o rebalanceamento muito rápido. Claro, comprou uma ação nova, vem aqui e coloca. Vendeu uma ação 100%, vem aqui e tira ação, tá bom? Mas vamos lá. Então, Bradesco, vamos supor que eu comprei ela agora. Eu comprei 100 ações de Bradesco, tá bom? Beleza, tá certo. Bom, quanto que eu tenho aqui do meu valor em carteira? A planilha vai puxar automaticamente. Valor investido, R$18.149. Observação, se você tentar mexer nesse valor, perceba que algumas células já estão protegidas. Essas células não é pra você mexer mesmo. É pra sua proteção, pra que você não estrague a planilha, tá bom? Então, beleza. Eu tenho hoje R$18.149,85. Só que eu recebi o meu salário, mestre. E agora eu quero aumentar os meus aportes aqui. Quanto que você vai investir? Bom, eu vou investir R$20.000. Então, beleza. A gente vai pegar o total aqui, né? Mais R$2.000. Então vai dar R$20.149,85. R$20.149,85. Tá certo? Ou seja, atualizei aqui, tá? Se você tentar mexer aqui também, não vai dar certo no valor faltante. R$2.000 é o que eu vou investir. Então nós vamos pra planilha aqui, tá certo? E a planilha vai mostrar pra você o que você precisa comprar ou vender. Tá bom? Automaticamente ela já te mostra. Então olha lá, João. Aqui no caso, ou melhor, André, né? Meu nome é André. André, olha lá. Hoje você tem R$407,00 em Ambev, tá certo? Só que, muito detalhe, aqui no peso da ação é onde você vai determinar qual percentual que você quer pra cada ativo. Tá bom? Então vamos supor que eu queira que todos os meus ativos tenham o mesmo peso. Você pode deixar tudo com 1, tá certo? Olha lá, você vai ter 5 ativos, tá? O total de 100%, cada um tem que ter 20%, tá bom? Então aqui, vamos colocar aqui, eu tenho hoje R$407,00 em Ambev, tá? Quanto que eu preciso comprar ou vender pra que eu possa rebalancear minha carteira? Então, hoje eu preciso comprar, eu preciso ter um valor necessário de R$4.029,00. Por quê? 20% do meu total que eu desejo ter de R$20.149,00, hoje é R$4.029,00. Eu só tenho R$407,00. Então eu preciso comprar R$3.622,00. Vamos ver um caso que eu tenho mais aqui. Então, IRDM, fundo imobiliário, eu tenho muito fundo imobiliário. Eu tenho R$11.000,00. Eu preciso equilibrar essa carteira. Ou seja, ou eu tenho que vender R$7.000,00, né? Pra chegar nos R$4.000,00 que eu preciso ter. Ou eu paro de comprar. Tá aqui, ó. A planilha vai falar pra você. Espera, não compra esse ativo. Compre os demais ativos pra que você balanceie sua carteira. Caso você queira rebalancear ela fazendo a venda, você vai vender esse valor e vai distribuir aqui pelos outros, tá? Se você ver aqui, ó. Se você somar os coloridinhos aqui, ele vai dar praticamente o valor do IRDM, tá bom? Então você deixaria aqui a sua planilha rebalanceada. Eu geralmente compro o que tá faltante. Então eu pegaria esses R$2.000,00 e compraria nesses ativos que precisam receber valores. O IRDM, geralmente, eu não costumo fazer venda, tá? Cada um tem o seu jeito de rebalancear a carteira. Bom, vamos a um outro exemplo aqui. Eu não quero ter o mesmo peso. Fundo imobiliário, eu quero ter mais fundo imobiliário aqui no caso. Então eu vou dar um peso pra ele de 3, tá? Observe que o percentual da carteira mudou, tá bom? Então aqui eu dei um peso que é o triplo que eu quero ter de IRDM fora das minhas ações, tá? Então olha lá, mudou aqui, 43%. Tá? Então eu tenho que ter, se eu coloquei um peso 3 pra ele, eu praticamente tripliquei o valor das ações. Ah, mas não, eu também acho que banco eu posso ter um pouquinho mais. Então beleza, vou colocar 2 aqui pro Banco ABC, 2 aqui pro Branco Bradesco, tá? Então, ou seja, bebidas eu quero ter um pouco menos, tá? Então eu vou ter aqui um percentual de 11%, um setor cíclico eu vou ter 11%, fundo imobiliário que eu quero ter mais eu vou ter 33% e aqui banco 22 e 22, tá certo? O peso vai julgar pra você o que você tem que fazer. Agora observe aqui nesse canto, preencher somente campos do fundo escuro, tá? Você só vai mexer nestas células, tá? Se você tentar mexer nesta célula aqui, vai dar problema. Então não mexa nesta célula, tá certo? Se você tentar mexer aqui, a planilha não vai nem deixar você mexer na planilha, tá certo? E aí aqui a planilha vai te dar mastigado o que você precisa fazer, tá certo? Então você vai precisar comprar aqui no caso, R$1.831 em Ambev. Aqui no caso você tem que esperar, aqui no caso você tem que esperar, aqui você tem que comprar, aqui você tem que comprar, tá bom? Então muito fácil, muito prático, tá? Agora uma outra questão. Aqui inclusive a quantidade de ações, ele soma pra você um total, tá? Você pode vir aqui em Evolução e olha que legal que também tem nessa planilha, tá certo? Ele vai projetar pra você, você vai falar, putz, eu tenho uma meta de chegar em 2025 com tanto dinheiro. Você vai montar a tua meta aqui. Então quando você começou a aportar, putz André, eu comecei dia 1 de abril de 2022, de 2021, desculpa. Beleza, colocou aqui. Quanto que você começou na época? R$1.500. Ou você vai colocar o valor agora que você recebeu tua planilha, tá? Então eu tô começando agora no dia 5 de dezembro de 2021. Beleza. Qual o valor inicial que você tem? Ah, eu já tenho R$5.000 investido. Quanto que você pretende colocar aí por mês, tá certo? Ah, eu pretendo colocar, enfim, R$500 por mês, tá certo? Enfim, e todos os meses você vai colocar quanto em cima desse percentual? Ah, todo mês eu vou colocar 5% de R$5.000 por mês aqui. Eu me comprometo com isso. Todo final do mês eu vou colocar 5% do meu valor inicial que eu tenho aqui. Quanto que você espera receber de dividendos baseado nas suas ações? Ah, pelo que eu vejo aqui, minhas ações pagam em média 0,30% de dividendos. Bom, beleza. Quanto que você vai ter ao final de 2025 se você cumprir todas as suas metas? Olha lá, você começou com o investimento inicial de R$5.000, você se comprometeu a colocar R$500 agora, inicialmente, nesse mês. E todos os outros meses você vai colocar 5% do seu investimento inicial. Enfim, é só uma métrica que a gente utilizou na planilha, mas você vai colocar R$250, tá? Então você vai ter lá em dezembro de 2025 o valor total aqui que você colocou de R$26.953, tá certo? Sendo que você começou aí com um total de R$14.000. Outra parte da planilha, os gráficos, tá certo? É que os gráficos, eles vão te mostrar como é que está a sua carteira, tá certo? Então, sempre que você mexer aqui, aperte esse botão atualizar carteira, tá bom? Que ele vai atualizar para você. E aqui ele vai mostrar como está, ó. Por exemplo, ó. Lembra que o IRDM eu tenho mais posição? Aqui no gráfico, claramente, ele vai deixar para você, tá bom? Então o gráfico vai te mostrar qual é o percentual da sua carteira de ativos. E aqui também por setores. Lembra que você separou ali por setor, tá bom? E você, inclusive, pode até filtrar aqui por setor que você quer enxergar, tudo mais. É uma planilha bem completinha. Bom, meu amigo, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Faça uso dessa planilha que vai te ajudar muito, tá certo? Bom, é isso aí. Bons investimentos. Faça uso da planilha que vai te ajudar. Um grande abraço e até a próxima.